Por enquanto é assim. 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 O que é isso? Roubar Roubando? Sabe o que que ela rouba? Ela não para nem aqui nem ali, por que que eu não uso uma cada vez? Não, depois vem pedir dinheiro pra comprar mais máquina Ah é? É o negócio assim... Não, usa uma cada vez, acaba o galho do uma, põe na hora Olha você, olha lá você Mas então eu não vou nem de ver, eu nem na televisão Mas o negócio é o seguinte, a minha mulher ela vai no cemitério Ela rouba? Sabe aquelas fitas de citim que vai nas coroas? Sim Aquelas fitas que escrevem, saudade dos seus beijos Esteja no reino da glória, descanse em paz Ah é? Último suspiro, aquelas fitas da coroa Último suspiro de morte Ela rouba aquilo lá Ah é? Pra fazer combinamento de baixo Fazer o que? Combinamento Combinação Não se usa mais, mas ela... Prenderam ela Prenderam? Prenderam, tudo que me levaram eu também de testemunha Ah é mesmo? Aí chegou lá o delegado, falou, então a senhora teve a capitulância De chegar no cemitério a meia noito em ponto, roubar aquelas coisas, aquelas armas, me arrepia tudo Que não pertence mais a esse mundo e coisa e tal Eu falei, é seu doutor, a coisa tá feia, não dá tempo, não tem dinheiro pra comprar roupa Então eu faço combinação daquilo lá e mostrou, tava mesmo, com aquilo lá Atrás uma fita escrita assim, último suspiro E na frente outra fita larga escrita, saudade dos seus beijos Chega embora, tchau, canta mais, Marais Só ele mesmo Olha as histórias do Marais, né? Primeiro do Cavaquinho, agora da combinação, tá bom E agora é a hora do nosso convidado? Convidado especial Especial Ele é um dos compositores que mais nós estamos gravando, né? De uns anos pra cá Revelação, né? E cantando, ele já esteve aqui no nosso programa lançando essa música E hoje ele volta e a música já é sucesso em todo o Brasil E nós vamos trazer um grande parceiro, um grande amigo, um grande irmão Isso aí, pra cantar a música Aventureiro Joel Marques Aplausos! 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 O vento toca em meu rosto E vem me dizer que eu existo Que ainda existe o meu lugar E deixa a minha face Feito uma senhora Que tem experiências Sobre a vida E sobre o amor O ventaneiro O companheiro E é quem me ensina O meu caminho E me dá asas pra voar Sou casado Com a minha liberdade Que me leva aonde quiser Vou chamar de cada canto Da cidade E amanhã vou te esquecer Amanhã vou te esquecer Por isso engorda o meu corpo Eu solto as rédeas do fogo Na dimensão do teu prazer E prove a minha pele Com sua vontade De beber as emoções Num doce e demorado colhe Não vou guardar Seu segredo Nem vou levar Teu beijo Qualquer vestígio Que me dá Sou casado com a minha liberdade Que me leva para onde quiser Vou chamar de cada moço Da cidade E amanhã vou te esquecer Sou casado com a minha liberdade E me leva para onde quiser Longe dos anos e perto do meu coração Onde você se perco Você estarei E uma distância Da minha imaginação Enquanto vida eu tiver Você eu sei As suas cartas eu leio Nem o porquê Elas me fazem pensar Que eu estou com você Eu quero o meu tempo Eu quero essa mulher comigo Oh, não me espero o momento De terá chegando Choro só de imaginar E peço no meu coração Aguente que não vale Não me deixe na mão Quero meu tempo Eu quero Abastar de novo E nunca mais os meus braços Deixar sair Sem preconceito ser seu Na matrícula das noites E se derrubar Se incomando Achar e dormir 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 As suas cartas eu leio, não lembro o porquê Elas me fazem pensar que eu estou com você Que meu Deus não quer, só não é comigo Todo meu estranho momento estiver chegando E os olhos podem imaginar que perso o meu coração Águas que viram paz, não me deixem na mão Que meu peço não quero passar de novo E nunca mais os meus braços deixará sair Sem preconceito descer Na mais bonita das noites Vem vida assim como a lua, chamar e dormir Vem vida assim como a lua, chamar e dormir Vem vida assim como a lua, chamar e dormir Vem vida assim como a lua, chamar e dormir Vem vida assim como a lua, chamar e dormir Ao pessoal de Pirapaurinha Muito obrigado, veleiros Veleiros Opa Nossa, esse aqui, o Rocky Aplausos pro Rocky Deixa eu ver como é que tá aí O que tá escrito aí Rocky Deixa eu ver O de Chororó aqui na TVS, na SBT Obrigado Rocky Por toda a força que você dá pro nosso auditório Muito obrigado Eita A Dona Amélia, todo o meu pessoal que tá aí A Dona Amélia Você do interior, venha quando quiser na TVS, SBT Aqui a casa dos Tãozinho, Chororó e do povo brasileiro É a casa do Tim do Santos A esse é a Grande Rocky Grande Rocky A todas, também, nossos Amigos Radialistas Pessoal da Rádio Continental Programa Porteira Aberta O Luiz Paulo, lá do Rio de Janeiro Que maravilha a vocês aí, o nosso carinho, o nosso abraço Ao Camargo, lá de Ipatinga Que está aqui no auditório hoje, Camargo Um grande abraço, aplausos para o Camargo Ao Luiz Omar, um grande carinho O J. Oliveira Todos da Rádio Vanguarda de Ipatinga Em Minas Gerais Aquele abraço, Ipatinga, o nosso carinho a vocês Beleza, é isso aí Continuem por aqui Aqui temos ótimas atrações Para vocês, tá legal? É isso aí, vamos ficando por aqui E vem aí a próxima atração Tchau gente, obrigado por esse carinho Boa tarde auditório, boa tarde amigos do Brasil Tchau gente, um beijo e até domingo Querendo Deus, tchau Tchau gente, um beijo e até domingo Tchau gente, um beijo e até domingo Tchau A CIDADE NO BRASIL